E aí galerinha, quem fala aqui é o Katoro, então eu queria que mais um vídeo para vocês, tudo belezinha? Eu vou trazer esse jogo que é um jogo de aventura, narrativa, quebra-cabeça, tem uma pegada de mistério, tem uma pegada de criança sofrendo bullying, e tem uma outra pegada bem mais interessante, que eu vou mostrar aí para vocês. E esse jogo também vai ter inimigos, então vai ser bem daorinha, então vamos lá. Eu não acredito que já está passando por um mês agora. E começamos o jogo, tem uma referência aqui, tipo Ingoal Fighter, bem daora, hein? Ok, vamos lá. Eu não me na dúvida, se é um garoto ou se é uma garota, eu acho que é uma garota, né? Emílio, você acabou de fugir um dia, ninguém sabe porquê. É uma menina. É uma menina. Pela sua bicicleta, ali deve ser uma menina. Vamos lá. A maioria das pessoas perdeu esperança depois de algumas semanas. Eles apenas... Deixaram a olhar. Hmm. Mas eu não me engano. Eu preciso encontrar ela. Eu tenho que. Ei, Sally! Você ainda está olhando para sua irmã? O que você está fazendo? Não! Não, não, não! Não, não! Minha bicicleta está perdida! Como vou chegar para casa? A nova geração, mas o gráfico é aceitável, bem aceitável. Está rompendo. Como vou chegar para casa agora? Hum, inalador. Ah, então ela tem asma. Que interessante. Primeira vez que eu vejo um jogo que retrata uma criança com asma. Beleza, agora a gente pode movimentar a câmera. Ah, não. O gráfico está bonito, galerinha. Está bonito. Os cretinos fazendo bullying com ela. Você não pode esconder de nós. O carro do carro. Eu deveria ser capaz de levar ela para casa. A estaciona não está muito longe. Eu só espero que ela ainda esteja aberto. É uma longa caminho para casa. Não! Não! Temos agora um mapa. O mapa vai ser bem linear hein. Beleza, o que a gente tem mais aqui. Temos chave, caderninho, mochila. É. Interessante. A música também está bem da hora hein. Isso não é o caminho principal, mas... Deixe-me ver seu rosto. Certinho. Impressão minha é que você está com duas cores de olho. Duas cores de olho. Pode ser o motivo... De eu estar fazendo bullying com ela. Eu acho massa demais. Ter duas cores de olho. Ei! Eu acho que ela viu! Vamos lá! Se eu for assim... Esses bullies não vão me encontrar. Onde ele vai? Ele vai desaparecer também? Como disse galera, esse jogo tem quebra-cabeças. E também vai ter inimigos... Não humanos. Né? Vai ter algumas criaturas aí. Será que tem alguma coisa? Tem que observar que costuma ter recurso, né? Algum recurso, alguma coisa. Por mais que o jogo seja linear. Eu não consigo nem ver Betelwood de aqui. Eu vou pegar isso. Maravilha! Não vou migurar agora não, porque não sei se vai precisar. Não sei se vai precisar, né? Não sei se vai precisar. Com certeza que ninguém usa esse caminho. Tem alguma coisa aqui? Vamos lá. A maioria das pessoas na cidade trabalham na fábrica. Se o carro do carro está fechado, eu posso tentar a fábrica. O carro do carro conecta a Bethelwood com a fábrica. A maioria dos trabalhadores de fábricos levam o carro do carro para trabalhar. É tão pouco divulgado e, olha, o início já está interessante, hein? Já está bem interessante. E, basicamente, você não vê a divulgação nenhuma do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou enviá-lo. Apenas pegou um ticket. Por que você não pode me deixar? É importante, pequena. Você não pode caminhar sem um ticket. Ok, ok. Ok, ok. Um ticket de teleférico. Isso é estranho. Havia um ticket apenas sentindo lá. Tudo bem. Eu acho que é gratuito. Vamos abrir um mapa para ir no próximo objetivo. Pode ser que a gente vai ter um esquema de leve-trás, hein? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É isso... Emily? Todo esse tempo... Ela estava escondendo na escola? Eu não entendo. Por que ela estava escondendo na escola? Por um mês? ... Biswaia! 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 Por que não biswaia não da pra saber, né? Quem colocou esses? Tinha mais coisa, né? Peraí. O que? O que é essa coisa? Ok, chave do contínuo. Nosso primeiro inimigo. Então onde que a gente vai? Pra lá mesmo? Pra lá, né? Ok. Tá, desligar a lanterna para os monstros me ver. Tá, decepção dos inimigos. Eu tenho que ver o que é isso. Tá, desligar a lanterna para os monstros. Tá, desligar a lanterna para os monstros. Tá, desligar a lanterna para os monstros. Nossa, isso aqui é muita referência a Resident Evil. De rocha. Vai ter alguma coisa ali. Olha, a mesma entrada. O que está acontecendo aqui? É outro livro estranho. Ok. Vou procurar Emily na escola. Ah, essa coisa está bloqueando a porta. A porta está bloqueada. Mas eu tenho que ter uma forma de sair disso. A porta está bloqueada. Eu preciso encontrar uma chave. Emily? Isso. Lugar cheio de monstros você vai gritar. Vai dar ruim. Por que essa cidade é tão orgulosa de sua história de mineração? Ok. O que é isso? É tipo quando eu estava estimando... Não sei. Pode abrir a lanterna. Vai dar Infrast Dame da Echo. Tem alguma coisa ali. Nós vemos você. Alguém realmente quer me lembrar disso. Mas... Quem? Interessante essas criaturas aí. Claramente ela está em uma outra dimensão. Uma dimensão paralela. Temos só lá. Não dá para saber se você vai atacar. Ok. Ok. Se eu apagar não vejo nada. Tem algum outro caminho? Ok. Coisa aqui. Não tem. Que jogo meus amigos. Que jogo. Cheio de inimigo. Inclusive. Que jogo. Cheio de inimigo. Nossa... que bosta e agora como é que eu passo aqui no pasto né tá certo oi 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 O que é isso? Que coisa, ter dois prosseguidores aqui é foda. Gosto com esse breu, que não dá pra saber pra onde a gente tem que ir, né? E aí E aí E aí E aí E aí Hummm Amadilha né Olha, tinha um caminho aqui Já tem um gás ali Alguma coisa aqui Tudo parece diferente Mas algumas coisas nunca mudam Patética Hummm Tá Essa fumaça ai não vai deixar eu subir Calma Oh manete Oh manete Começou a bugar É Difícil hein Tá Agora O que a gente vai fazer Tenta subir ali Desce Desce Querem ver o cano aqui Estrutura Tá Tá Dejamos Um Dejamos Um 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 Bom, seria o primeiro que é a cabeça, né? Bom, seria o primeiro que é a cabeça, né? Ah, aqui já é Silent Hillt, hein? Hum, vai dar ruim, hein? Hum, fragmento de bilhete. Então o inimigo brotou ali, né? Aí, tá na outra sala. Beleza. Um pouquinho de texto aqui. Notações, né? É outro livro estranho. Interessante. Tá agora pra onde mais que a gente vai? Tá agora. 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 Tá. Tá agora. 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 O que é isso? O que é isso? Vem! O que é isso? Cadê? Morreu? Morreu! Beleza! Se eu fico com a lata eu não posso ficar com a lanterna. Aqui nós estamos voltando. Deixa eu ver o mapa aqui. Sala dos professores. Até eu voltando mesmo. Tá certo. Pega. Tchau. 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 Você está lá? Não tem nada por aqui. Aos? 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 Não tem nada por aqui? Ai? Não tem nada por aqui. Aos? 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 com a corda. Hum... É um sprinkler leque. Alguma coisa que eu não gostei dessa questão de ficar fugindo, né? Esse negócio de furtividade não é muito a minha praia. Mas pro jogo ficou bem da hora. Agora vai dar ruim, né? Ok. Alguma coisa aqui? Não. Tá, esse aqui a gente tem que levar pra onde, hein? Agora entender pra onde que a gente vai levar esse aqui. Ah, tem. Ah, tem. Maybe I should just hide here and wait for help. We see you. Are they talking about me? Pode ser. Aí sim. Tá. Manterna de mão consome bateria. Ah, claro. Não ia ser fácil, né? Beleza. 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 Trocou pela outra, né? Tá, não tem mais nada aqui. Tá, não tem mais nada. Beleza. Carga de bateria. Tá, agora a gente pode voltar. Flashlight burn that eye thing. Maybe it'll work on other monsters, too. Tá, ahn. Tá, pontos vulneráveis. Tá, então os inimigos tem pontos vulneráveis que a gente pode cegar eles, né? Normalmente deve ser naquela parte mais escurinha ali, né? Tá. Tchau. Não posso me esquivar. Tá fechado. Onde que era o lugar? Deixa eu ver o mapa aqui. Tem mais duas pedras para achar. Mas ele parece ser um pássaro, né? Seis. É. Vou ter que dar explorada mesmo. Deixa eu só conferir onde eu estou aqui. Aqui está trancado. Beleza. Então a gente está descendo, né? Vou conferir. Não dá para passar. Tinha uma outra sala aqui. Boa. Eu não posso encontrar ela. É outro livro estranho. Muito bem, mais uma informação do diário. Eu deveria estar acostumada até agora. Mas ainda sofre. Sofre bastante bullying, né? Eu não vejo nada de anormal nela. Para mim fica bem normal. Deve ser por causa do olho, né? Talvez. Mas. Mas não deve ser por isso, não. Os adolescentes, hoje em dia, é... Tá difícil. Muito difícil. Eita. Ah, legal. Fechou o caminho. Eu estou ouvindo esses bonequinhos se levantar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza. Não estou querendo consumir bateria. Sempre que em dia. Beleza, pegamos o inalador, maravilhas Não é que ele tá E aí, Elvas? Não precisa de um outro lugar que tinha? Ah, tá lá em cima. Tá, ficou outro lugar pra explorar ali. Firmaria, tem outro corredorzinho ali. É, então vai faltar um lugar. Ok. E aí, novo objetivo, encontre uma saída. E aí, novo objetivo, encontre uma saída. Não dá pra ver nada. Aqui não vai deixar eu passar. É, vou ser forçado a gastar bateria. É... Tá vindo investigar. Vem investigar isso. Não que elimino você. Boa. Aqui não. Olha, ele se protege, hein. Aí, ó. Aqui não. De vez de... De jeito de lotar, eu vou lotar. Não dá pra passar, não dá pra passar. Só bule, né, velho. Ah, bateria. Maravilha. Ah, tem mais um aqui. Oi. Vocês gostam de coisa também. Não dá pra passar. Eu acho que... Eu acho que é isso. O que eu faço agora? Se eu pular pela janela, o monstro não me verá. Esses quebra-cabeças aí, e essa busca pela prima dela, eu achei muito interessante esse jogo, muito interessante mesmo. Realmente vale muito a pena dar uma chance para os desenvolvedores aí, e comprar o jogo né. Mas antes de comprar o jogo, vejo esse vídeo para vocês verem se vale a pena ou não. No meu caso, eu achei que valeu muito a pena mesmo. Só tem que consertar algumas coisinhas, algumas gilhas de renda, algumas travadinhas. Mas com o update aí, deve ficar bacana. Bacana, bacana mesmo. Super recomendo esse jogo. Espero que vocês tenham gostado, ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like, dá um vídeo... Dá um vídeo não, perdão. Compartilha o vídeo. E... Se vocês acharem alguma coisa que possa vir a melhorar o vídeo, algum defeito, alguma coisa... Deixe nos comentários para que eu possa estar ajustando e melhorando, tá? Porque... Eu vou pegar isso. Isso é extremamente importante. Mas é isso aí, galerinha. Não deixe de dar um tapa no like. E se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma sozinha para nós. E ajuda o Kotaro aí. A melhorar os conteúdos do canal. Então, em si. Kotaro, Hitokiri... Sane aqui. Falou. Até mais. E... Sayonara. Onde você acha que está indo? O que? Espera um minuto. Quem é você? Você não esquece de algo? Eu... Olha, eu preciso de ajuda. A escola é full de monstas. E... E... Você deve encontrar Emily. Ela é a clave para acabar essa noite. Não tem sentido. Espera. Como você conhece sua nome? Você conhece o que está acontecendo? Nós não temos tempo para chit-chat, little girl. Sua esposa precisa você agora. Mas eu estou tentando ajudar ela. Eu ouvi ela no segundo andar. Você vê aquela ladder? Eu ia subir lá. Bom. Ei, espera! Você me ajuda? Eu não sei o que fazer! Não me deixe! Quem é aquele homem? Ele... Dissepeou lá em frente de mim. Não é o estranho que eu vejo hoje, eu acho. Mas ele parece totalmente human. Eu não sei o que pensar. Tá? Ah! Wow, that one's different. Oh, I'd better not get too close. This is crazy. I should be looking for help. Please do not. The rest is waiting for you to take a photo. There are two teams. There are two teams. The other teams are in the community. The other teams are in the community. They are here in the community.